Fala galera, trazendo um vídeo, eu tô falando muito baixinho porque o vídeo que eu fiz da bomba, o vídeo tá aparecendo aqui, ou tá aqui É, eu perguntei o que vocês querem que eu faça com essa bomba, porque eu dou muita bomba, eu vou mostrar uma bomba Ela é bomba, eu acho que é bomba 4 se não me engano Saca solta a mão dessa bomba, parece um troço de cachorro, tão grande que é Então, me fala, Gui, trola o Renato, então tipo, eu quero fazer uma trollagem assim, ele sempre dorme de tarde, então ele edita de madrugada e dorme de tarde Agora é quase 6 horas, ele tá dormindo ainda, eu pensei que ele não tava dormindo E então eu vou estourar essa bomba no quarto dele, eu quero ver, meu, ele vai me matar, meu, e o Renato poda que ele não aguenta Tipo, ele vai querer uma revanche, então tá ligado, então eu tô com medo de eu trollar ele e depois ele querer me trollar Então, bora lá, eu vou tentar, então, seja o que Deus quiser, maluco Bora lá, bora lá, bora lá Olha aí, ó, virar dormindo Vou achar o trepé aqui O que é isso? Vamos lá. E aí, caralho. Nossa, olha a fumaça. Cheio de fumaça. Abre a janela aí, velho. O que você fez, mano? Nossa, tiozão. Nossa. Você tá gravando. Eu tô? Vai ter volta. Vai ter volta, tiozão. Volta de quê? Vai ter volta. Olha só o cheiro, mano. Cheiro de pó, hora gostosa. Se der revanche, você tá ligado que tem mais. Sai do meu quarto, basta. E aí, galera. E aí, galera. Vocês pediram... Oi, viado. Vocês pediram desafio cumprido, galera. Então, quer que eu faça mais dramático, Renato? É só deixar nos comentários. Deixa a meta de like. Meu, eu quero 30 mil likes nesse vídeo. Eu tô fudido. Ele não tá tão bravo assim porque eu liguei a câmera. Mas depois ele vai querer me tirar uma pira comigo. Muito louco, galera. Valeu. Se gostaram, deixa o like. Fui. É só que eu vou fazer aqui. E aí... E aí... E aí...